O deputado Roncalli Paulo do PSDB mostrou-se preocupado hoje pela manhã com a situação de São João do Piauí, que tem apenas um juiz para atender uma população de mais de 50 mil habitantes. Qual é realmente a situação, deputado? Olha, a situação é gravíssima. Nós tivemos uma manifestação na cidade de São João do Piauí da classe dos advogados e da população de São João e, consequentemente, vamos ter uma audiência hoje com o Corregedor-Geral de Justiça, que é filho de São João do Piauí, desembargador Pai Landim, como também a digníssima presidenta do Tribunal de Justiça. Uma situação vexatória, haja vista que São João, a comarca hoje não comporta mais só uma comarca, só existe uma comarca em São João do Piauí e nós temos seis municípios com São João, sete municípios para ser atendido. Isso totaliza aproximadamente 50 mil habitantes. Uma cidade que tem três deputados estaduais, um deputado federal, tem história em São João do Piauí, é inadmissível e é a cidade natal do diligente Corregedor de Justiça, o desembargador Pai Landim. É inadmissível a população de São João do Piauí clama por justiça, pelo juiz titular naquela cidade ou mais um juiz, como também uma pessoa do Ministério Público, na pessoa de um promotor de justiça para aquela cidade. É um clamor, são assaltos, são assaltos a bancos, roubos, e a população está à mercê dessa situação.